Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Cebolinha e xaveco, hein? Caramela! Oi, Cebolinha! Vim buscar a chinchila manca que você falou que ia me dar! Entra aí! Eu vou lá dentro pegar ela pra você! Que legal! Sempre quis ter um bichinho de estimação! Mas a mamãe acha que cães e gatos dão muito trabalho! Mais uma chinchila! Que trabalho um bicho tão pequeno pode dar? Pronto! Tá tudo aí! Lação, pó de banho, alfafa, suplemento, ventilador e a dita cuja! Ufa! Peraí! O que é tudo isso? Eu vou levar uma chinchila! Não adotar um bebê! Aceite, meu amigo! Bebês são mais simples de cuidar do que chinchilas! Elas vêm até com um manual de instruções! Como é que é? Manual de instruções? Sim! Chinchilas são praticamente aparelhos de DVD com um casaco de pele! Sem o manual você nunca vai saber como funcionam! Olha só! Você sabia que elas precisam de uma temperatura ideal pra vivê-la, hein? Como é que é? Elas só sobrevivem entre 18 e 22 graus Celsius! Mas é uma fresca mesmo! É pra isso que serve o ventilador, para os dias de calor! E eu uso esse termômetro pra medir a temperatura ambiente! Aqui diz também que as chinchilas preferem ambientes secos com aproximadamente 40% de umidade ou menos! Mas tolélam muito bem ambientes mais úmidos chegando até a 75% de umidade! Cebolinha? Acho que eu mudei de ideia! Vou pedir para o meu pai comprar um hipopótamo, que deve ser mais fácil de cuidar! Quê? Nada disso, rapazinho! Você vai levar esse tlaste daqui agora mesmo! Mas eu não quero mais! Não interessa! Eu tô com esse pepino peludo por sua culpa, lembra? Minha culpa? O que foi que eu fiz? Não acredito! Você não se lembra da história balaco entre famílias que saiu na revista Almanac de Félia 6 em junho de 2009? Vagamente! Minha memória não é muito boa! Pois eu lembro ela pra você! As nossas famílias estavam participando de um programa de TV! Ah, lembrei! No final do programa, a minha família ganhou um cruzeiro marítimo e uma casa com piscina! Enquanto vocês ganharam uma chinchila manca e um rádio relógio gago! Ei, ei! Se você quiser no lugar da chinchila, eu posso ficar com o rádio relógio! Não vai dar! Nós usamos ele pra calçar a mesa da sala! Quatro horas e... Tá bom, vai! Eu fico com esse bicho esquisito! O que mais diz aí no manual? Vamos ver! Aqui está! No período da manhã ou no mesmo lalho da lação, pode ser fornecido duas a três vezes por semana um suplemento alimentar! Suplemento alimentar? Uau! Uau! Sério? Ela toma suplementos iguaizinhos aos atletas? É isso aí! E o que ela toma? Germes de trigo! Germes? Que nojo! É o que diz aqui! Germes de trigo! Deixa eu ver este manual! Onde será que a mamãe compra germes? Germem de trigo, cebolinha! Germem! Ah, é? Hehe! Que coisa! Mas agora eu fiquei tentado! Quero ver essa coisinha ser uma atleta pra vencer competições e... Xaveco! Ela é mãe que esqueceu? Não tem problema! Eu coloco ela num programa de treinamento! É isso! Eu vou ser o personal trainer dela! Todo dia de manhã, ela vai correr, brincar e tomar sol comigo na piscina lá de casa! Aí ela vai praticar natação e... É... Xaveco? XIXILAS NÃO PODEM TOMAR SOL! XIXILAS NÃO PODEM SE MOLHAR! E XIXILAS NÃO PODEM DO LANTE O DIA ENTELO! XIXILAS NÃO PODEM DO LANTE O DIA ENTELO! Com uma vida sedentária dessa não me admira que seja manca! Uh! Não toque nesse assunto! Ela é muito sensível! O quê? Ela é manca porque a mãe do antigo dono confundiu ela com um lato! E deu uma vassolada na pobrezinha! Oh, tadinha! Mas que ela parece um ratão gordo, eu não vou negar! Ah, quer falar com isso? Ela vai ficar traumatizada! Não dê ouvidos pra esse bobão! Você não parece um lato não, tá? Você é como um lindo coelhinho anão, com um labinho de esquilo, viu? E tem mais! Eu fiz essas pequenas muletas com palito de picolé pra você! Cebolinha, você não acha que tá mimando demais esse bicho? Como assim? Ora! Ai, não posso tomar sol, senão eu me queimo! Não posso me molhar porque sou feito de açúcar e posso derreter! Espela aí! Vou atender o telefone! Hum! Que belo abacaxi você tá me saindo, hein? E não adianta ficar me olhando com esses olhos lacrimosos aí! Não vou cair nessa, tá? Ha, ha, ha! Ela é a mãe do Cascão! Você acredita que ele fugiu de casa de novo? Daqui a pouco ele deve aparecer por lá e de mala e cuia, plá! Pokémon do papai! Bom, o que você tava dizendo sobre mimar a Eduarda? Eduarda, que raio de nome é esse? Olá! É a cala dela, você não acha? Eu tava pensando em algo mais doce e meigo como o caramelo! Calamelo? É uma fêmea, não percebe? Quem disse que é uma fêmea? Olá! Ela é uma chinchila e não um chinchilo! Parece que não entende nada! Legal! Caramela, então! Que tal? Calamela! Lá mim tá ótimo! E aí? O que a caramela come? Queijo? Ah! Eu já falei que ela não é um mato! Quer falar com isso? Ah! Aqui está! Ela come uma ração peletizada! 20 a 30 gramas por dia! Tem uma balança por aí? A mamãe tem uma no banheiro! Beleza! Vamos lá, então! Vai! Coloca aí! Me avisa quando chegar nos 30 gramas, tá? Hã? Ué! O pontelho nem se mexe! A balança deve estar queblada! Caramba! Quem é o elefante cor-de-rosa que conseguiu quebrar uma balança? He-he! É... Cebolinha! Lá na cozinha tem uma vasilha com uma escala de medidas! É isso que eu uso para alimentar as chinchilas? Aposto que a Mônica veio aqui e sentou na balança, não foi? Espera aí! Me lembrei de uma coisa! O quê? A mamãe só dá comida para a Calamela à noite! Por quê? Sei lá! Acho que ela é um tipo de morcego sem asas! Sabe o que é um morcego sem asas? Um rato! Ah! A malicota tá estressada, é? Esse bicho é cheio de nove horas! E agora? Como você vai me ensinar a dar a ração pra ela? Já sei! Você pode dormir aqui! Assim ficamos acordados até talde! Beleza! Você me empresta um pijama? Claro! Vem comigo! Aqui está! Esta é uma camisola da mamãe que encolheu na primeira lavada! Ah! Eu não vou usar uma camisola! Olha! É o que tem, tá legal? O Cascão sempre dormiu aqui de camisola e nunca reclamou! O Cascão usava isto? Duvido! Mãe! O Xaveco vai dormir aqui! Eu vou avisar a mãe dele! E assim... Plontinho! Já tomei banho! E aí? Ela já comeu? Não! O que será que está acontecendo? Vai ver! Ela resolveu fazer uma dieta depois que você chamou ela de Lato Goldo! Bom! Deixa pra lá! Agora eu vou te ensinar a dar banho nela! Banho? Mas você disse que ela não podia se molhar! E não pode! Ela toma banho com pó de máumole! A caramela toma banho rolando no pó? O Cascão ia adorar isso! É mesmo! Hahaha! Por falar nisso, não é ele que vem ali? Fala aí, careca! Fala aí! Olá, Cascão! Cebolinha, o que o Xaveco tá fazendo na sua casa a esta hora da noite? Ele vai dormir aqui, não é o máximo? Ah! Ele vai dormir no meu colchonete? E com o meu pijaminha velho tipo camisola? Olha, Cascão! Não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas você não é o único amigo que eu tenho! Esse garoto tem problema! É assim, é? É assim? Pois vocês todos vão ver! Eu vou! Eu vou! Nossa! Ele ficou mordido mesmo! Assim ele volta pra casa de uma vez! Ele sempre volta! E aí? Vamos dar um banho na caramela? Ela tá meio estranha! Quê? Olha só a calinha dela! Ela tá triste! Será que ela tá doente? Acho que sim! Ela não evacuou nenhuma vez hoje! Ela não fez o quê? Cocô! Ela não fez cocô! Entendeu agora? Ou vou ter que desenhar pra você? E se a gente espremer essa bichinha delicadamente até que... Tá maluco? Assim você vai matar ela de uma vez! Mas eu não quero que ela morra! O que vamos fazer? Talvez ela esteja com o calor! Eu vou buscar o ventilador! Calma, caramela! O papai tá aqui com você! Ei! Que história é essa de papai? Eu sou o pai dela! Nada disso! Você deu ela pra mim, lembra? Isso quer dizer que você é o pai adotivo dela, bestão! Eu sou o pai de verdade! Pai de verdade é aquele que dá carinho e amor! Não interessa se é adotivo ou não! Olá! Fui eu que trouxe o ventilador pra ela e... Ops! Ah! Você jogou o pá de mármore nos meus olhos! Foi sem querer! Foi sem querer! Cebolinha! Que bagunça é essa? Quem tá aí? Mamãe! A chinchila tá doente! Cole! O que aconteceu com ela? Ela não quer comer nem fazer cocô e fica com essa cara de tonta o tempo todo! Cadê todo mundo? O onze, o, o, prás, e, vim, vinte, mi, mi, mi... Caramela? É você? Não é cara de tonta, filho! É cara de cansada! Cansada de fazer o quê? Ela dorme o dia inteiro! Vamos colocar ela na gaiola de novo pra descansar! Por que vocês não vão dormir agora? Tá bom! Onde estou? É bonito aqui! E assim... Ahn? Xaveco! Acorda! Já amanheceu! Vamos ver se a Calamela tá bem! Eu tive um sonho muito louco com ela! Eu também! Sonhei que ela tinha melhorado e... E... Ah! Cadê ela? Cadê ela? Mamãe! A Calamela fugiu! A Calamela fugiu! Calma, filho! Ela não fugiu, não! Cadê a Calamela, mãe? Cadê ela? Acho que ela já estava muito velhinha, Cebolinha! Ela não aguentou! Ela não aguentou o quê, mãe? Fala, mãe! Ela não acordou hoje, filho! Aí eu tive que levar embora, por quê? Eu não quero que ela vá embora, mãe! Traz ela de volta! Por que você levou ela embora? Por quê? Traz ela de volta! E assim, mais tarde! Cebolinha, você acha que existe um céu para as chinchilas? É claro! Existe um céu para cada tipo de animalzinho! Uma vez, eu tive um pintacilgo que também moleu! E o papai falou que ele tinha ido para o céu dos pintacilgos! Maneiro, não é? É! Ei! Eu te contei do sonho que tive com a Calamela esta noite? Não! No sonho, ela não estava mais doente! Podia correr, tomar sol e brincar na água quando quisesse! Que legal! E eu acho que é isso que ela está fazendo agora, não é? Se divertindo a beça! Pode cler! E com o cair da noite, vem a certeza de que a pequena Caramela está num lugar melhor! E ela não está triste, não! Então, eles sabem disso! Porque em seus sonhos, eles brincam entre as estrelas! Ahn? Ahn? Hehehehe! A campainha! Vou ver quem é! Hehehehe! O Sansão está no papo! Hãn? 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 Engraçado! Não tinha ninguém na porta! Deve ter sido brincadeira de algum moleque! Vou continuar o meu almoço e... Hãn? 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 Mônica? O que você está fazendo com essa cueca e esse calção na mão? Sei lá, mãe! Achei aí na cadeira! E esse sapato aqui no fogão? O que ele está fazendo aqui? Sei lá! Sei lá! Mônica, sapato, cueca e calção não dão em fogão e cadeira! É alguma brincadeira da sua turma, é? Mas... Mãe! Hoje eu nem vi a turma! Nem sei onde eles estão! Agora eu vou acender o forno e... Quando encontrar com eles, avise que é pra brincarem lá fora! Mônica, você sentiu alguma corrente de vento por aqui? Ela apagou o fósforo e fechou a porta do forno! Não, mãe! Eu não senti nada! Então como isso foi acontecer? Só se... Hum... Pode ser! Esse calção, essa cueca e esse sapato... Acho que estou reconhecendo de quem são! E eu acho que sei onde ele está! Oi, querida! O que temos pro almoço? Estou com uma fome... Tome... Ei! Cebolinha! Volta aqui! Vem aqui! Volta aqui, Cebolinha! Depois... Só isso? Um copo d'água e um pão com manteiga? É... Perdi a fome! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!